Você precisa de um pão. Ainda estou na minha saga contra a temperatura do computador. Nós vamos lutar o fã. Este varela chute! Oh, Raja, mas é normal, né? Tinha que fazer essas coisas e tal, é normal, cara. Daqui a pouco você já... Daqui a pouco você se instala tudo e fica tudo beleza. Eu fiz umas mudanças no meu PC E toda mudancinha que você faz no computador, cara, é normal. Ganhei um seguidor de veras interessante aqui. Escravas dançarinas de Katai. As condições são péssimas e a remuneração é por desempenho. Mas pelo menos vocês podem dar uma secada nelas. Lutem bem, matem bastante e talvez eu até deixem encostar. Eita. Não dá nada de bom, achei engraçado a descrição. Coloca a regrupar aqui agora, Belacore, pra gente melhorar as fatalezas level 7 depois. Aqui, Tori Viresi com certeza não deve ter exerto mais. Tá extremamente fraco, bom saber. Então, vem até aqui, Belacore. Espero que Safari não esteja aqui de Tocaia. Não está, ok. Aí, a gente vai fazer Belacore, meu querido. Nós vamos pegar esses Femirs aqui. Esse daqui. E aí, anjo, beleza, cara? Como você está? Ah, tira mais esse daqui. E aí, eu vou pegar... Um guerreiro do caos de arma grande. Que tem dano perfurante. Essa é minha saga mesmo, Victor. O exército perfeito. Daqui a pouco entra o Zoom aí, falando... Cadê meus soldados? Cadê meus exércitos com 19 ratatralhadoras? De novo, retatralhadoras e um... Ah, e eu não vi se funciona igual do Marco. Eu preciso ver se vocês ganharam 10% de essência e ataque da distância, né? Ah, funciona, muito bom. Se vocês ganharam bônus de velocidade também. Muito bom. Cara, eu vou... Eu vou pegar esses Elfos aqui do Sul e acho que eu já vou começar a preparar meus exércitos contra os... Karaz Akraki aqui, hein? Será que eles vão te atacar antes do Império, velho? Não sei. Pois é. O Karaz vai se matar em algum momento, na cidade. Você não tem exército. Você é um herói, Rafas. Acabei de mandar aí o link da Multitweet, pessoal. Tô dando graças a Deus por estar vivo. Meus vinhos estão tudo indo um por um, velho. Eita. Do que, anjo? De covidão? Oi, Frit. Eu não sei se é melhor porque... Assim, eu não sei se a gente vai sobreviver com o Belacor lá. Por enquanto a gente tá tendo uma maré de sorte. Aqui você, Rafas. Você é esse assassino aqui, ó. E Marienburgos... Já matou uns caras, já, hein? Tem exércitos. Caramba, anjo. Tem que tomar cuidado, velho. Mas você já pegou esse bagulho aí ou não? Deixe-nos corruptos. Deixe-nos corruptos. Deixe-nos corruptos. Deixe-nos corruptos. Aff. Então, não sei se o Império vai me atacar antes ou depois. É, me difícil de... Mas se eles me atacarem, eu começo a socar um monte de dinheiro. Eu faço um monte de subterroco. E lá, eu vou virar... Ataque... Aquela... Construção, né? Que você, do nada, vem em um monte de exército e mata eles. Não é bem assim, mas é tipo assim. E, Frit, quando terminar de melhorar isso aqui, eu vou colocar uns guerreiros do calo no seu exército. E eu acho que mais cara de azagaia, que dá pra pegar também. E aí, provavelmente, a gente parte pra São Jair em Marimburgo, talvez. É que eles estão com uns aliados aí. Eu vou tentar entrar sendo convidado pelos trolls. Eu acho que você consegue bater nele. Ele não deve ter nada demais porque ele não tem nenhum povoado grande. Então, ele não tem slot pra liberar muita unidade. Eu tô vendo aqui que ele só precisa recrutar montante. É... E eu acho que é só, na real. Porque ele poderia recrutar a cavalaria aqui, take a vapor, o barco. Mas ele não tem Marimburgo pra recrutar essas coisas que a gente pegou dele. Então, por enquanto, ele tá meio desfalcado. Ó o Ifrit aqui, ó. Minha família toda já pegou, mas estamos com medo de pegar uma mais forte. Ah, anjo. Se vocês já pegaram e já passaram por esse primeiro aí, com certeza você já tem mais existência, né, velho? Acho que você... Ixi, confederação, os caras escutaram que eu tava tentando matar eles e eles ficaram com medo, você entendeu? Quem confederou? O... Karazakrak Kufbar. Zufbar? É. Ah, lá embaixo. Isso. Eles já estão fortes de qualquer jeito. Zufbar só tem uma cidade. Tá, vamos voltar aqui. Então, nós já pegamos essa cidade de Nagenhof aqui. Nós vamos pegar esse... 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 Embaixo. Agora vai rolar alimento, hein. Vamos pegar essa cidadezinha aqui que vai me dar um pouquinho de comida, que é o que nós precisamos. O Marimburgo tá com o barco, rapaz. É que eles só conseguem recrutar pelo porto de Marimburgo. E Marimburgo tá com a gente. Então eles não têm barco agora. Pegamos mais uma cidade. O que é que você falou? É que falaram que o Marimburgo tem o barco, mas eles têm o barco. É que a gente tirou o Marimburgo deles. Aí eles não podem recrutar mais. É verdade. É... Já vou atacar a Mata dos Grifos aqui direto. Eu acho que consigo chegar ali bem tranquilo. Cuidado que a agroalha missão é sinistra, hein. A agroalha missão é sinistra, hein. Cara, eu confio no crotch imundo, hein. Ah, você tá gastando isso? Talvez eu não confie tanto. Cara, é pra ele ter pego aqui o Slicim. É pra ele ter ido junto. Ih, por que não pegou? Será que você não alcança? Cara, você acredita que eu não alcanço por um pente-lésimo? Não, eu alcanço. Eu tenho... Tenho... Movimento. Se você clicar e segurar o botão direito em cima do povoado, se ficar verdinha ali a parte do movimento, é que você alcança. Se ficar vermelho, você não alcança. Ah, tipo, o fundo do movimento. Cara, ele fica verde por um tempo e depois vira vermelho, mas eu tenho ainda distância pra andar um monte. Ué. Ué, mesmo? Parece que tem um cara aqui que também... Peraí, vamos matar esse cara aqui, ó. Não, não dá até... Será que é o E.R.A. que tá bloqueando seu caminho? Não sei, vou tentar assassinar ele agora. Não sei, vou tentar assassinar ele agora. Pronto, vamos ver se é. Resolvido? É, o Raphaz salvou, se for isso. O Raphaz... Não era, cara. Não, é, não. Não, velho. Você consegue voltar um pouco pro cara que tá em margem, ou você andou tudo com ele? Cara, eu ainda tenho... Tenho quantos porcento? Em shadow. Não sei quantos porcento eu tenho ainda. Tenho uns 25% de movimento. Então só se afasta um pouquinho da cidade e ataca no próximo, senão vai dar pra atacar agora. Oh, não foi, cara. Ah, eu vou deixar aqui mesmo. Na verdade, agora realmente não tem movimento. Vou deixar porque senão... Um exército vai bater sozinho. Não entendi esse tipo. Se ele atacar qualquer um dos lados, você vai brigar sozinho. Legal. Bom, agora já foi, né? Não tem muito o que fazer, então... É, dá pra você voltar o trote em marcha, tipo, só um pouquinho pra trás, pra não ficar encostado na cidade. E o Slice também, pra não ficar na borda vermelha, que aí não vem a guarnição. Boa. Eu vou andar bastante, na verdade, pra pegar reforço aqui embaixo. Isso aqui tá em marcha, os dois tão em marcha, mas acho que eles não vão atacar, velho. A guarnição e o exército principal podem atacar o Slice ali, velho. Não dá pra voltar ele um pouquinho? Eu tirei, eu tirei, tirei. Ponto de habilidade pra gastar. Vamos colocar a pele grossa, que é bom. E aí, quanto de alimento que dá os pastos aí? Quanto do quê? De alimento que dá os pastos. Eu já vejo ali. Cara, eu ainda não posso... Ah, não, posso fazer quatro de alimento, boa. Dá pra fazer quatro de alimentozinha assim. E o bom é que já vai ficar pronto. Tá, deixa eu ver. Os clãs do Mickey, meu, tão forte. Como assim, clã do Mickey, velho? Ah, não. Virei o clã do Mickey. Agora tem que me dar um milho, né? Acredita? Ó, vou poder começar a recrutar aqui em Forte Estragove. Vou começar a recrutar praga tempestosa, hein? Aê. Ó, eu tenho uma vodka pra fazer aqui. Não, não vou fazer vodka aqui, não, cara. Vou fazer guarnição que tá sem. Mas parece, parece nada, cara. Eles são ratos malignos do mal, velho. Tô fazendo guarnição onde não tem, né? Porque uma guarniçãozinha sempre é bom ter. Não é não? Com certeza. Eu costumo guarnição em qualquer lugar que eu pegue. Sim. Olha lá. Agora o Rafas, a gente vai pegar... Ele tem que atacar guarnição, atacar unidades. Eu vou começar a colocar aqui em assassinar. Rafas tá ficando full especializado. São os ratos sujos pra caramba, exatamente, velho. Tá, o que esses caras querem que venha? Ah, querem declarar guerra. Eu tô indo. Quero que eu chame você? Já tô. Já tá? Já. Então eu vou chamar os aliados, tá? Qualquer facção de elfos novos que aparecerem em cima, provavelmente eles estão em guerra. Boa. Eu fui perguntar lá no Discord dos caras que fez o Belacor, né? Pra tirar uma dúvida minha. Eu falei, meu, o Belacor não deveria ser um pouco maior? Porque ele é tipo um demônio, sei lá. E aí falaram pra mim que o Belacor, na real, ele tem um poder de se auto escalar. Então ele fica o tamanho que ele quiser, na história. Sério? É. Espero que não bata na facção de Nurgle. Por que que ninguém gosta de bater na facção de Nurgle? É que eles são fortes, né? E eles vão ser uma ajuda boa aí pra você. Eles até apalharam bastante a galera do Império aí, de Talabecland, que praticamente sumiu do mapa. Cara, mas Nurgle não são esses caras de Capimburgo aqui, só? É o Rotten Blood Tribe. Ah, não. Aqui tem o Bastard King. Ele tem dois full stack aí perto de você. E destruir os Trolls. Eu ia usar eles pra entrar em guerra com o Marimburgo. Mickey, Splinter, Hame. São os ratinhos que vêm na minha cabeça. Você esqueceu do principal, né? O ratinho que dá comida. O Ratatouille. Você fica falando que o Belacor fica se teleportando. Acabei de ganhar aqui na tecnologia mais 15% de movimento, hein? Agora você vai só até a metade do mapa. Tá, os Femirs vivem em lugares remotos e costumam andar por longas caminhadas para chegar nas vilas que eles pilham e convoios para emboscar. Aí eu canto de movimento mais 15% para todo mundo. Porra. E aí, Zoom, beleza, cara? Bora fazer uma visita aqui em Torre Veres, que agora não tem ninguém. Quem que é o Hame? Não entendi. Você não tem uma arma melhor pra colocar no Belacor? Ah, não sei. Deixa eu ver. Tá com uma arminha verde em comum, uma armadura em comum. Pior que não. Ah, tem Spawn do Tormentador. Ela é boa que ela dá um debuff. Minha partida sem ser do Battle Phase 1. Pois é, Invisible. Hoje eu joguei uma de Company of Heroes, os dois, com o pessoal aí, Zang. Não sei se vocês conhecem o jogo. O cara do meu time é iniciante no jogo. Ele atacou sem upar nenhum comandante dele e sem sair da primeira fase da batalha. Ele lutou só com um tropinha, só com um exército. Não colocou tanque, artilharia, nem nada. E a gente conseguiu ganhar, cara. Eu vou resolver o tomate isso aqui, porque a guardação está muito pequena para me preocupar, velho. Sim, deu boa ainda. Seis mil ocupando o lugar, vambora. Aí, aí realmente eu fui surpreendida. Aí eu me fodi. Como que é? Aparentemente, ocupar Tori e Vireze não deixam construir nada. Por algum motivo. Entendi. Eu não sabia não. Que vez usam a peste e Nurgle ao deus do caos da peste. Por isso é que não quero que batas nele. Essa massa enferrujada goteja com as pragas favoritas de Nurgle e carrega um encantamento que captura a alma dos golpeados por seu corpanzil asqueroso. Delícia. Vai ficar para o Carthus ali. É, a gente Tori e Vireze não vai dar para ficar com a gente, né? Mas vou ter que abandonar ele depois. Mas pelo menos a gente tirou deles. Vamos colocar a reposição, com certeza. O Ifrit agora pode pegar uma galera mais forte. A gente tem Guerreiros do Caos. Vamos pegar dois. Mais um cara de Javelin. Aqui pode pôr o level 3 para liberar os demonião. Pode melhorar esse daqui também. Aqui em cima com 4. Vamos fazer um negócio de reduzir a manutenção. Só certificar que dá para me reduzir, né? Dá, ok. Liberar a carruagem. Eu não sei, porque acho que é mais fácil deixar com o Rone com o recrutamento. Porque ali é muito difícil de sair daquela ilha lá, vendo? Inclusive vai ter rebelião daqui a pouco. Próximo turno, né? E com 4 eu não tenho a melhor guardação do mundo. Mas acho que dá conta. Aqui embaixo já... Mas aqui não compensa muito melhorar agora. É, esse tal de Nurgle aqui parece ser fortinho, hein? Pergão é sinistro. Depois que eu ficar um turno parado aqui em Torre Vireze, aí eu abandono a região. Se eu abandonar agora eu não vou ganhar reposição. Aí depois eu abandono. Aqui em cima... Não tem ninguém que pode me atacar, né? Tô vendo um exército de safra vindo do norte do Vortex ali pelo portão da Fênix, mas... Por enquanto ele tá meio longe ainda. Por enquanto ele tá meio longe ainda. Por enquanto ele tá meio longe ainda. Ok, acho que é isso. Esperar a Kras se matar porque ela tá... Ainda ainda escolhendo aonde que ela quer atacar, aparentemente. Boa. Vou tentar, enfim. Vamos fazer o... Primeiro, deixa eu me tornar aliado desse parceiro aqui. Aliança militar. Vou fazer a aliança militar com o Nurgle. Ok. Depois eu tento fazer também. Eu não gosto muito de mim, não. Sou olhado militar do Nurgle agora, hein? Pra alegria de todo mundo do chat aí que tava falando. Não ataca Nurgle. Deixa eu ver se minha facção aprova isso. Aprova, ok. Como assim sua facção aprova isso? Se você clicar na... Tipo, vir numa cidade minha e colocar o mouse em cima da... Das relações, que é aquela carinha feliz, carinha mediana. Aí fala ali, tratados com o Nurgle. Fala que eu gosto. Sim, sim. Tô fazendo a limpa nos caras aqui. Roubando algumas, alguns itens. Agora vamos tentar bater nesses caras de novo, né? Aqui, não é possível, velho. Ó, vou fazer de novo. Você vem aqui. Ataca a guarnição se você atacar. Oi? Ataca a guarnição do lugar. Ataca a guarnição do lugar. Ah, sim. Usar o Rafa aqui pra atacar a guarnição, né? Uhum. Ah, não pode ser executado. As chances de sucesso é baixa demais. Deve estar exausto. É, tá exausto. É, tá exausto. Por que que ele tá exausto? Enquanto você faz muita ação seguida, às vezes o herói fica tipo um turno descansando, basicamente. É, a Rafa está com preguiça, hein, Rafa. Um buchinho cheio, preguiça. Cara, eu vou tentar atacar de novo, hein? Mata dos grifos. Parte 2. Agora foi. Cara, eu posso dar automático. Será que manda? Vai ser automático. Automático na veia. 6 espécies e pedidos. Limiar do pavor, peguei. Agora eu consigo pegar com este daqui, ó. Escoliar e ocupar, a gente ganhou uma graninha. E facção destruída para nós, hein? Vamos aumentar aqui o nosso crescimento. Hum, aqui não tem nenhum marco, né? É, Rafa, mesmo sem fazer nada, você descansou. Acontece. Tem um marco aqui, ó. Renda gerada, mais 800. Warp, Stone, Resource, Productions, 100 caixas. Ah, o de Mordheim? É, Mordheim, isso. Só que dá corrupção do caos, mais 5. É, Mordheim tem um portalzinho aí na cidade. Quando você começa a campanha, a cidade tá devastada. É interessante esse negócio, hein? O problema é a corrupção do caos, mais 5. Tem que fazer uma colada daí, né? É. Eu vou fazer esse marco, velho. Já vou começar a colocar bagulho de uma colada, porque ele aumenta toda a renda de toda, toda... De todo mundo, do mundo em todo. Tá vendo aí do teu lado? Do mundo todo aí. Não, 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 não. Sempre bom. Aumentar renda de tudo. Não, não é de tudo. É tudo meu. Não, tudo... Sua cidade, não é? Helicóptero e tributário geral? Sim. É bom, pô. Eu tô upando aqui o nosso Grotch aqui ainda. Grritch ainda. Tô colocando bastante treinamento nele pra ele treinando nossas unidades aos pouquinhos. Já vou começar a trazer aqui nossas... O Trotch. Nós vamos atacar agora os... Vou tentar atacar uns coleguinhas aí nossos. É, uns tal de... Uns tal de anão aí, sabe? Eu acho que vai dar merda. Qual a sua relação com os anões, deixa eu ver. Menos 296. Eu acho que eles vão atacar em breve, né? Até eles têm que não atacar ainda. O Império ali de mim, de anão, está menos 78. O Império normal está menos 93. É, os anões são os que mais eu dei, ó. É, não sei porquê, cara. Não faço a mínima ideia, ó. A gente não costuma gostar muito de rato. Mas é que, na real, tipo, até hoje eu nem ataquei eles. Não fiz nada com eles, sabe? Nossa, eu tenho uma escavação de ferro aqui que eu não fiz ainda. Vamos ver a lista pra que eles não gostam de você. Deixa eu ver como é que tá aqui a nossa questão das... Das subterrópures. É basicamente porque você tem tratado com um monte de facção do Caldwell. Comigo, com o Nurgle, com os Orcs, com os Femirs, com os Trolls. Pera, você vai queimar um anão, aí você tá mexendo com o Zang. Ele é um anão. Pois é, cara. Mas aqui ele é um anão revoltado. Eu assumo a roleplay da facção que eu tô jogando. Então, no momento, eu não sou. Os anões, nesse momento, precisam ser queimados. Cara, tem mais... Eu tenho que fazer esse ferro aqui, tá. Vou passar o turno pra não... Não tem mais muita coisa pra fazer. Deixa eu descansar. Deixa eu imitar o Ifrit. Por que, Rafa? Desculpa, agora que eu li só, velho. O Ifrit tá descansando não, pô. Tá recrutando, que isso? O cara tá lá defendendo o Maremburgo, velho. É que os anões têm a paciência abaixo. O anjo mandou aqui aí, Zang. Tem que... Pior que eu tenho, mano. Quer se defender ou não precisa? Só verdade, sim. Só verdade? O Ifrit já baiano, já mandou aqui. A Krasia tá escolhendo um lugar muito longe pra se matar. Eu não entendo o que tá acontecendo. Ela tá vindo pra cá tentar pegar. Tá, quem que... Ih, Boris, o Império. Ah, esquece os anões, vai pra ele. Esquece os anões. Ah, eu chamo você? Ele tá de... Aliãs de defesa com o Maremburgo só, né? É. E Nordland. Me chama. Nordland também. Não, tranquilo. Eles estão de aliãs de defesa, então ele não vai arrastar os aliados de defesa. Chamei todos os nossos aliados. Ah, aliado militar. Aliado de defesa. Eu acho, sei lá. Ah, então você recusou isso mesmo que aconteceu? Não, entendo. Eles deram a aliança agora. Nossa, céus. É, os anões vão ficar pra depois, hein? Ixi, eu acho que os dois vão me atacar juntos, hein? Não, deu muito bom, deu muito bom, porque... Ele declarou a guerra em você depois que ele fez a aliança militar com o Maremburgo. Então o Maremburgo não foi arrastado pra guerra. Boa. E eu chamei os nossos aliados aqui do lado, hein? É, agora eu já vou mandar o Ifrit pra lá. Mas o Maremburgo só tem uma cidade, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Ahn... Mas o Maremburgo tá muito baixo. Três cidades? Não, tem duas... Duas? Tem três, mas eu só consigo ver duas. Hum, a força dele tá meio meio meio. Não, tem... Tem... Eu tô vendo duas aqui só. A pela diplomacia tá aparecendo três. Eu não sei onde é outra. Eu tô vendo duas só. Uma lado no norte, outra mais pro baixo e no meio... Não, as duas do lado de onde eu tô aqui. E aí, Ifrit, será que você exerceu da conta, velho? Eu não consigo pegar mais nada. Exatamente, minha comida tá subindo, chegou a 31 agora. Sucesso, time. A comida vai aumentar, as coisas... Agora chegou as... As vacas gordas, né, Azum? Vagre-se, então. Devolta as mãos. Eu tô aqui chutando essa facção que tem as unidades chata. Oh, matou uma fêmea, irmão. Bela cor, tá passeando pelos elfos. Ah, agora eu posso colocar aqui pra bufar os guerreiros do caos. Esse aqui? Não. Esse aqui? Alguém está travando golpe nos aliados? Não, cara. Pior que nesse tipo de jogo nem dá pra dar golpe nele. É, agora todos os guerreiros do caos de level 7 ao superior vão ganhar mais 5 de defesa corpo a corpo, 15% de resistência à magia e 12% de dano da arma. Agora, sim. E todos eles já estão nesse level 7 superior, porque os caras estão brigando faz horas, velho. E todos eles já estão brigando faz horas, velho. É, é um porto, né. Vamos ver se conseguiu que eu ia deixar alguma coisa construindo aqui, hein. Aparentemente, lá. Nossa, agora que eu vi aqui que tudo que tá pra nossa esquerda tem que ir com a gente. Uhum. Em Altdorf, eu tenho... Ah, só, o problema aqui em Altdorf eu tenho bastante coisa ali, velho. Mineração, pega uma grana. Mineração, pega uma grana. Depois eu tiro isso aqui. Que eu não vou deixar aqui pra recrutar aqui, não. Deixar a guarnição pra segurar os elfos. Ô, cara, você vai se matar onde, minha filha? Você já tá, tipo, indo muito longe, velho. Eu quero saber, Zwing, o que você vai fazer com essa rebelião aqui, ó. Que rebelião? A de Albion? A de Torre de Crack. Torre de Crack? Ela vai morrer na minha guarnição. Boa. Eu acho. Geral da esquerda em guerra, guerra com os Comuna. É tipo isso. E aí, Fretchen, eu vou tentar ir com esse exército aqui que você tá, mano. Eu não sei se vai ser suficiente, mas... Nossa, até a gente chegar lá, a gente vai provavelmente arranjar mais uma guerra, velho. Nossa, quase certo. Marimburgo tá... Ah, mas... Peraí, Marimburgo tá em guerra comigo. Tá com você, não comigo. Eu vou entrar em guerra com eles, vai. Temos nosso aula. Você tá com a capital deles, não tá em guerra com eles? Como assim? Não, não, não. Você viu que tem um exército 20 ali, nem... Assim? Nossa, tá. Beleza. Como é que tá o seu dinheiro? O meu? Só pra saber, só. É... Cadê? Onde é que eu vejo meu dinheiro aqui? Deve aparecer embaixo da barrinha de poder ali, não? Não. Então eu vou cobrar 300. Aff. Aceito, né? Eu tô com 2.600 ganhando 3 mil. Iffrit, você vai ficar com esses guerreiros fímer por enquanto aqui? Eu acho que a gente vai ganhar mais as batalhas do que... Estamos perdendo, então vambora. Não! Olha lá o Iffrit indo pra cima, vai pra arriba. E aí, deu ruim? Não. Só salvando aqui. Vambora. Vambora. Vamos bater nesses caras aqui. Eles não tem mais como recrutar elite. Eu tirei a cidade principal deles. Aqui faltou espaço. Tá, eu vou te passar um Goblin, que eu sei que você adora eles. Adoro Goblins. Eles fizeram muitas coisas nos ritorios no passado. Foram super efetivos. Vou te dar esses dois aqui, ó. Um cachorrinho e um arqueiro pra você brincar. Então se você quiser ver a unidade da esquerda ali, que eu joguei mais a esquerda de perto, ó. São guerreiros fímer montados em salamandras do pântano. Essa coisa linda ali, ó. Deixa eu ver. Pô, é que massa, hein? Vamos lá, faculdade. Faculdade! Eu vou atacar por onde? Pode ir pela direita aí. Onde eu tô colocando as unidades? O que é isso? Os marauders! Eles vão se acertar! Eu vou atacar! Eu vou atacar por onde eu vou atacar. Esse é o que os ambassadoros queriam! Eu vou atacar! Isso é o que os ambassadoros queriam! Eu vou atacar! Você vai atacar! Você vai atacar! Eu vou atacar! Acus! Acus! Quibzak! Estim! Estim! Pera ai! Encontre-os! Vamos, garoto! Pegue seu lugar! Pega-os! Encontre-os! Perca-os! Coivre-os! Cienta-os! Perca-os! Estou passando rápido! Atenção! O que você acha? Deixem-os! Seguir! Seguir! O absoluto! Seguir! Eu vou! Perde-se rápido! Oh! Burn it! Now we got time. Klaus, marauders! If they close, kill them! Go, Ed. Que bom! Cuidado! É o maior doce! Pega o arqueiro! Agora está a nossa hora! Pegue suas mãos! Quip-se! Pega-se! Muita todos! Pegue suas mãos! Esportes, manifestem glórias! Cargoo! Desenvolvam-se! Desenvolvam-se! Garra! Poderam-se! Muito bem! Escute-se! Esses esportes! 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 Os deuses nos abandonaram! Não! Alguém! Esses esportes! Esses esportes! Calma! Os deuses nos abandonaram! Eu vi essa cara aqui agora. Agora eu entendi. Não sei se eu pego ou se eu pego alguma coisa. Deixa eu ver se vai levantar alguma coisa nessa cidade aqui. Ah, foi boa pessoal, parem. Adaga Dente de Troll. Levando-se em conta que esse dente putrefato nunca foi escovado, ele ainda é bem resistente. E quando perfura a pele, o veneno invade o sangue e a morte não tarda a chegar. Parabéns, Ifrit, você ganhou uma adaga Dente de Troll. Boa. Parabéns. O que que tem aqui? 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 É... É... Não vai ajudar muito ficar pegar essa aqui, já que não dá pra reduzir... Ah... Ah, meus ouvidos. Quantos anos tu tem, Haren, pra mandar uma piada dessas? Eu tenho 29 anos, eu posso, eu posso. Vinte e nove anos pode, né, Zhang? Com certeza. Até menos. Os vinte e sete você já começa a ganhar a capacidade ali, sabe? Com 29 você ainda tá maturando. Ficando uns 30, 32 você fica profissional, velho. Cidadela de chumbo, acho que eu vou tirar essa bagaça aqui pra colocar guarnição. Porque você é o meu único ponto fraco em Albion aí, se ele decide atacar aí. Então vamos tentar proteger isso. Olha só. Ele é praticamente um tiozão. Caralho, o Haren é mó idoso. Ô, para aí, velho. Como assim o Haren é mó idoso? Fala que você tem 18. O Haren fala pela experiência própria. Tá, beleza. Fala que você tem 18, eu não acredito. Pois é, vou falar que eu tenho 18 e pronto, cara. Ainda mentei a idade. Pior que eu nem posso mentir tanto, meu. Eu tenho uma calvície aqui na live que se eu olhar pra cá, ó. Quer ver? Se eu olhar pra cá... Ah, não. É pro outro lado. Deixa eu ver na minha câmera ali. É pro outro lado aqui, ó. Se eu olhar pra cá direitinho, ó. Ele até brilha, cara. Nossa, 8 mil pra melhorar a minha condição de recrutamento do level máximo, velho. Infelizmente, virou crime. Queria pegar o capitão. Eu tenho 17, não tenho barba, nem vem. Eu também não tenho barba, cara. Minha barba é essa. Ele tem cara de 35. Nossa, deixa eu dar um buzzinho aqui rapidinho, Zang. Os mais, né? Beleza. Ao longo das últimas semanas, os seus engenheiros demonologistas relatam que... As peças do seu estoque sumiram. Seus espiões seguem o ladrão até o covil e descobrem que um dos seus senhores está construindo em segredo uma enorme garra mecânica para esmagar rochas indestrutíveis a fim de estragar as pedras dimensionais contidas. Eu posso tomar a garra. O Caracas vai perdecer. De lealdade eu vou ganhar uma garra mecânica. Ou eu vou exigir um percentual. Vamos exigir um percentual, né? Beleza. Tecnologia pesquisada guerrilheiro, mais 10% para unidades de infantaria. Tá, deixa eu ver aqui. Que nível de herói está sendo mais 2. Custo de sugestão de herói é menos 20. Vamos ver para cá. Liderança é mais 3, ratalhada. Vamos ver para abdução de candidatos promissores. Mantenção menos 5 para corredores noturnos e cruéis. E custo menos 5 para corredores noturnos e cruéis. Subterrópole fundada em Carroburgo. Missão emetita. Derrota o senhor de Crassia. Ah, daqui a pouco ele se mata. Vamos colocar aqui essa... Deixa eu ver quanto de dinheiro. Dá pouco dinheiro essas cidades, né? Vamos ganhar alimentos aqui com elas porque eu estou ficando viciado em alimentos. Quero alimentos, alimentos. Foi tudo meu dinheiro para colocar alimentos, hein? O senhor não se moveu, tá? Eu vou ter que começar a vir para a esquerda aqui. Esses caras de baixo... Quem que são esses caras? Tá lá, Backland. Não tá em guerra comigo, então... Deixa eles para lá por enquanto, né? Vem para a esquerda que o negócio vai pegar fogo aqui, literalmente, se só o Ifri estiver brigando. É, eu vou em direção de Outdorf aqui com essas tropas do sul. Eu acho que esses meus aliados vão ajudar ali no meio, em Middenstag. O Império, pelo menos, está em... A facção de Reichland ali está em guerra com o Nordland. Então ela pode atrasar os caras para você. E para mim também. Uhum. Tá, vamos chamar o Rafa. Chama... O Slim. Eu estou passando tudo por esse cara aqui. Provavelmente daqui a pouco ele vai me atacar também, né? Daqui a pouco todo mundo vai atacar a gente. É só uma questão de tempo. Sim, eu tenho três exércitos. Cadê o outro? Jogar com a facção do mal assim é basicamente uma represa que está sempre prestes a romper. Sim. Então passar pelas terras dele agora, na verdade eu podia até passar atacando, né? Esse cara só tem uma... uma cidade aqui? Está no Backland? É? Só, né? Tem que ver na diplomacia aí. Dá dois cliques na cidade dele que aparece. Força tal... Como é que eu vejo na diplomacia? Aí você deu dois cliques direto para eles, né? Aí você volta... Aí vai ter ali povoados, uma coluna e aí vai estar o número. Tem uma só. Então é Krugheim, mano. Cara, eu vou passar o carro nesse cara já. Você vai conseguir pegar esse full stack dele que está aqui em cima e marcha? Puta, não consigo, cara. Porque se você tirar a cidade ele vai se matar provavelmente na Mata dos Grifos, que é a mais perto. Ou é Krugheimheim se você ocupar? Eu não consigo, eu não alcanço. Vou chegar aqui... Ah, eu vou chegar do lado dele aqui, daí na próxima ataca, mato ele, pego o exército e zaz. Ele também está em guerra com o... Cafáclone de Nurgle, se quiser deixar eles brigarem entre si. Não, porque eu prefiro que o Nurgle ajude a gente na nossa briga da esquerda aqui. Despoil e ravage! Já manda um alvo de coordenação de guerra, então aí no... Sei lá, Midden Stag, você mandou alguma coisa? Ahn... Não. Eu não lembro como é que faz isso. Na diplomacia você clica na facção do... Ou aqui mesmo, você clica no exército, por exemplo, do Rei Bastardo ali. Ahn, eu já achei. Ahn, beleza. Midden Stag, beleza. Acabei de mandar pra lá. Estilo onde ganhou dos Vampiros, exato. E tem até Femir aqui embaixo, não sei porquê. Acabar de Vampiros. Vou passar o turno aqui, que já foi. E aí, Grombrin, beleza? Heorin Zang, dois idosos. Por quê, velho? Se 12 até 24 anos, ok. Vício em alimentos, por isso que está assim hoje. Nossa, Invisible, deixa eu dar dois bans aqui já. Chama! É, três exércitos, pois é. Pior que eu estou com pouca... Pouco exército pro meu tamanho, né? É, acho que dá pra bancar mais um aí, velho. Também acho. Quanto que dá só ainda? Mais dois e novecentos. Ah, dá. Agora a Silvana morreu, só foi eu falar. Você zicou elas também? É, Maverick. Quem que morreu? Silvânia dos Vampiros. Ó, Norden, tá sendo atacado pros caras aqui. Norden, lá em cima. É, vizinho deles. Oi? É, vizinho da província deles, Norden. Vamo batalhar, a gente ganha deles, pô. Eu confio. Ah, é. Só projete. Eu tenho quatro ameaças vindo de baixo. É, a gente fica bem longe, esperando. É bom que ela até fica afastada do resto. Pode ficar bem longe, porque o alcance dela é grande, viu? O máximo que der aí. Aqui então. Bora. Vou iniciar, tá? Tá. Caramba. É muito... Nossa, olha o tamanho. Olha esse range dela. Deixa eu ver essa unidade aqui. Mas eu não lutei contra um bicho desse? Ah, você vai adorar então, se deixar cair um tiro na gente. Ah, parece aquelas... aquelas... Rocketeiros dos britânicos? Agora, move. A gente já está indo. A gente já está indo. Quick, quick! Não dá para mim! Agora, vai de frente! A gente já está indo! A gente já está indo. 3! 3! Tanaka! Mas tá bom. Já tá tirando metade da vida deles lá. Sim! Nossa, sim mesmo! Correu? Vai correr os dois! Correu os dois juntos! Um peraço de novo. Você está preparado! Você está preparado! Vamos para o Clube! Cidade de novo! Ahm... Ahm... Corre! Pronto, pronto! Rápido, escurro! Rápido, escurro! Sim, sim! Não vou errar aqui! O que, o que? Agora! Rápido e ir para o Flávio! Você tem uma cidade que tem condição de guarnição, aí que é roubado. Você tem aquela habilidade bomba de me ensinar a Skaven. Não sei se você lembra o que você faz. Lembro. Isso é sinistro. Skaven! 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 Toma, bem no meio de todo mundo, ó. Esses são os Skavings, que são os ratinhos do jogo. Ah, tô aí, foi. Os ratinhos do jogo são os caras que explodem o mundo, né? É, os explos deles é tipo o plano do Coyote do Papá-Leguas, é tipo, ah, vou pegar o Papá-Leguas, mas pra fazer isso ele explodir 50 vezes. Ah, as minhas fumadas estão claras, né? Pega-a-a! Os ratinhos da Wanker. Eu não me aburro. Eu não me aburro. Eu acho que é o nosso feio! Eu vou começar a matar esse time! Pegue-os! Cala os que? Como eles perderam a guerra, eu tenho que sair correndo e perderam a acertão. A gente tem que dar um espaço pra eles respirarem Tem que dar um espaço pra eles respirarem Tem que dar um espaço pra eles respirarem, senão a gente vai bater É, tem que dar umas... Umas bandadas e atacar, né? E aqui eu vou ficar batendo nele pra tentar destruir ele, né? Matar ele, tem 2453 de vida ainda Eu não queria ser desses arqueiros aí, eu também não, cara Prepara um chá, que isso vai levar um tempo, mas... É, vai demorar um pouquinho, mas eu confio Reza aí pra quantos porcento que a gente tem de acerto? 9... Tira os skins, cara, que eles não vão acertar nem fudendo, eles só vão ficar atrapalhando 9% de acerto é foda Onde é que você vê 9% de acerto? O ataque corpo a corpo é a chance que ele tem de acertar o cara e a defesa é a chance que ele tem de se esquivar Nossa, entendi Meio mé... Os nossos ratos da vida real matam quase a Europa inteira com a porra da Peste Negra Verdade, né, cara? É, os ratos do Warhammer quase mataram a Lustre e a Breton inteira com o Peste também É que a gente vai esperar mesmo, cara, a minha ideia é matar o cara, mas acho que não vai dar não Não, pode deixar, ele tá matando Só demora Só demora, né? 2050 de vida ainda Só demora Só demora 2050 de vida ainda Pode fazer comida Pode roubar dinheiro Pode... Explodir O Scrook é doidão, Rafa, ele que mandou as duas coisas E aí, garar Toda Peste grande que você tiver aí no Warhammer praticamente foi o Scrook Nurgle nem tanto, que o Nurgle mais é a espécie de abençoão Olha o que o cara mandou no meu chat aqui, Zang Quanta hipocrisia hoje em dia Querem ver os pandas salvos da extinção, no caso, né? Querem salvar os pandas da extinção, mas querem ver o coronavírus extinto É verdade Olha o tipo, cara É verdade Um cara só tancando os ratos todinho Esse cara só, ele é um senhor, né? Ele é o líder, ele é o general O general desse exército Por isso que ele é muito forte Ele tem, ó, a força da arma dele, 440 de força Ele tem 85 de armadura Se a gente tivesse algum perfurante aqui, seria boa, mas não tem, né? Ele tem 85 de armadura com escudo Ah, tá indo já, 900 E nossos ratinhos, eles dão, tipo, o quanto de ataque? 29 de ataque corpo a corpo E força da arma, 26 Então, é bem, bem ruimzinho, né? O quanto eles dão exatamente é meio juízo de saber Porque, como o ataque e defesa corpo a corpo É a quantidade de chance de acerto e defesa Aí você tem a força da arma, que é o dano total que o cara dá Aí você tem que ir no outro cara e ver se ele tem armadura Que a armadura vai, tipo, cortar uma porcentagem do dano que ele tá tomando Isso Aí tem esse detalhe também A investida, no caso, como a gente tá perseguindo ele fugindo A gente tem um bônus, acho que de 200% na investida Pra dar dano nele Então a gente dá muito mais dano agora do que a gente daria se ele estivesse lutando Sim É, pra matar essa raça eu preciso de umas latoeiras e uns queijos Ou umas pedras dimensionais, né? Aí acho que é mais efetivo Pedras dimensionais é tudo que os scavings, tipo, cultuam, assim, como o máximo de valor, né? Como é que é? As pedras dimensionais é o que... é o mais... é o... o ápice ali, tipo, de valor e tudo mais São as pedras dimensionais, não são? É, usam praticamente tudo pra pedras dimensionais Tivemos 21 baixa só Falar pra te mandar o vídeo do Iktgarra explodindo o mundo aqui Deixa eu ver se você acha Eu acho que eu vi há dois minutos um cara explodindo tudo, né? Ah, já viu? Então beleza Já vi roubadaça, hein? Ih, o cara foi pra capital dele Vixe, roubadaça não, o cara ficou acho que 400 turnos pra terminar isso, velho É, uma campanha minha No fácil É muito saco que cada subterrópole tem que ficar escondendo pra não ser revelada Se alguém devastasse perto do subterrópole Ó os cara desfira o maluco ali O exército tá lá na backline? O Kruggenheim Brabo Não adianta falar o nome das pessoas aqui que eu não... É, rebelião me atacou, é só um tomate Boa É bom que rebelião me dá dinheiro Uma rebeliãozinha Deixa eu ver quanto que eu vou ganhar só de spoilers aqui 1909 Mais 800 de sacrifícios Nossa Meu amor É bom, rebelião é bom pra matar dinheiro pra essas facções Feitiço cataclísmico A torre de crack Os mais fortes dos encantamentos conhecidos como feitiços cataclísmicos Só podem ser lançados durante o... Durante ou logo após o tempestade de magia Tal feitiço destrutivo foi invocado sobre seu reino Que isso velho, quem tá soltando magia assim velho Vamos segurar emoção aí magos Os magos estão emocionados As ideias Zangijão Pois não Tô... Tô pensando aqui que qual que vai ser o nosso plano de ataque aqui, hein Rapaz, eu tô atacando... deixa eu tá na minha frente Dos dois lados Esse é o meu plano de ataque Então não é tudo que tá do teu lado, da tua frente É tudo que tá do teu lado, né Cê tá só uma linha É, eu tô indo Ih, vral Pros lados, né Não pra linha É Ahn... Estrela Pois é Será que esse cara vai querer vir pra cá? O exército do lado de Amal saiu fora O do portão dos escombros também Ou seja, eles provavelmente estão tentando vir aqui retomar Marimburgo Vamos armar uma bait aqui, Frith Vê se dá certo Uma bait do bait Famosa bait emboscada E aí, Meg, boa noite, tudo bem? Meg, agora aproveitando que cê chegou aí, esqueci de falar Quer dizer, eu falei, mas cê não tava aí ainda pra ouvir? De quem é a voz desse gostoso aí no fundo? Eita A gente tá jogando em co-op Sou eu e o Zangijão Dá uma olhadinha e clica nesse link aí que cê abre as duas lives ao mesmo tempo Então, Meg, eu fiz um bolo de cenoura, tá? Morro de inveja Não vou te dar pedaço também Apenas morra de inveja Então é isso, a bait está formada Não vou alcançar os elfos ali nesse turno ainda Quantos zéus você tem ali, beleza? Cinco? Caramba, velho Tudo isso Combino de chocolate com cobertura de chocolate? Acho que faltou chocolate Nossa, eles estão com o Lothurn, velho, de novo? Vai ser a segunda campanha que eu faço que Thor Viresse pega Lothurn por nada Eu não consigo ver daqui Eu não consigo ver daqui E o exército de Safrae saiu do portão da Fênix e ele tá se aproximando daqui Despoilers Vem 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 Manda aí, manda aí a piada, velho A piada é bom É isso Putz, no celular não funciona É verdade, Raja Pior que no celular realmente não vai funcionar, velho Acontece, acontece Tá, aqui em Forte eu já vou poder fazer rataiada Eu vou fazer mais um sem olho, eu acho, hein? Manda bala O problema é que eu não tô conseguindo upar minhas coisas direito, velho Então não manda bala Eu tenho muita coisinha Eu tenho muita construção, só que tudo Tudo aquelas construções de infraestrutura, sabe? Inclusive a Mata dos Griffos ali tá... O Morde público é ruim já, hein? O Morde Ryan Essen também Você acabou de pegar a Lagenhoff É Você provavelmente vai perder algumas cidades por rebelião, hein? Tem bastante sem guardação, pedaços principais Sim Erengrade já tá a menos 81 Então é isso que eu tô falando Eu não tenho coisas que me dão ordem pública, né? O osso, hein? Ó, a Meg falou pra avisar aqui que na Play Store tem um aplicativo do Multitweet Então, pode usar pelo celular, sim Tá, vou despedir esse negócio aqui Começar a despedir as coisas que me dão quanto que tá aqui Menos dois também Aqui tá menos dois Tudo essa forte Aqui é forte Aqui é forte E forte Os dois aqui do lado, cara Começar a demolir algumas coisas aqui que tá complicado Realmente eu tô vendo aqui minha ordem pública de tudo, tá horrível Aqui dá pra aguentar um pouco Um pouco crescimento Mas vamos... Vamos demolir Um Kisla Menos três também Mas aqui a gente pode construir uma inteira, né? Escavação de ferro, boa Porque aqui a gente faz esse daqui, ó Que dá ordem pública mais quatro Vamos demolir as coisas que a gente não tá usando, né? Já tinha que fazer isso mesmo Aqui eu não posso construir E eu precisava, tipo, pegar Essa... Deixar fim O de Erengrade Ou você podia tirar ali a... Construção aqui da crescimento E colocar a guarnição Aí você deixa o recurso Qual? Erengrade lá Porque Erengrade é um lugar que vai te dar bastante dinheiro, né? É bom perder E como tá level 3 já Você pode colocar a guarnição Aí você trocaria aquele viveiro ali Acho que é o melhor Porque escape, né? É uma parada complicada Que a corrupção deles Ela é boa e é ruim Você tem que achar um equilíbrio Eu vou tirar o buraco de lixo da outra também De zoyshack Complicado, cara Eu não tenho... Falta... Falta muita grana pra mim É... Começa a pilhar uns povoado aí Vem de ocupar agora, velho Uhum Um que eu sei que vai dar bastante dinheiro Se você pilhar é Middenheim Que provavelmente ninguém pegou aquele povoado ainda Que tá com a facção principal Então vai dar bastante dinheiro Outdoor É, pra você ver Eu tava mexendo aqui agora só... Só revendo tudo minhas coisas Porque agora que eu vou começar a mexer o exército Hum... Eu me desculpe E eu vou pegar Eu podia pegar essa cidade aqui deles, né? De Kruden... Kruggenheim Eu acho que não compensa Porque o... O cara do dinergo já tem as outras duas da província Verdade O Império tá com uma Então você vai pegar uma cidade de povoado pequeno Que não vai ter muralha Até o level 3 Sim, senhor Tá, vamos começar... Essa província do lado aqui do Forte do Bronze Tá toda livre pra você pegar Aham Eu tô indo pra lá agora Vamos ativar a marcha aqui A gente vai sair correndo Correndo, correndo Aqui a gente vem pra cidade de Hargir Pra pegar um pouco mais de... Ai... Pode... Foi pra menos... Foi pra mais 10 ainda na ordem pública Foi bom O Rafa está vindo aqui no... Na retaguarda só pra matar as pessoas, né? Obviamente E vamos passar o turno É isso que eu estou fazendo Estou mobilizando minhas tropas Daqui a pouco vou tentar organizar aqui embaixo Fechou Nossa, eu não vi o chat aqui, pessoal Me... Me desculpem Desculpa aí, eu perdi um monte de coisa do chat Já volto daqui quinta minutos Beleza, Victor, vai lá O Victor não falou a piada ainda, cara Tem que mandar... Manda a piada aí, velho Não desculpe Invisible Ah, não, cara Então me desculpe por você não desculpar, cara Transgressor estrangeiro Grom Brindal O anão branco Ah lá E... O Ulfric declarou alguém em mim Ok, eu não vou te chamar, não Ah, Ulfric, eu estou batalhando no Império, cara Você não precisa vir pra cima de mim A gente é paquitando agressão, inclusive Cara... Que que esse... Que que esse Matheus tá vindo pra cá, velho? Que que esse Matheus tá fazendo aqui, ó Marin Bro vai morrer o Bait? Cadê você, Marin Bro? Ah, foi pro Ford Caraca Ô Zang Jaumin Presta um pouco desse teu cabelo Pra fazer uma peruca pra mim e pro Heorin Humilde Rapaz, meu cabelo tá grande, velho Imagina eu com o cabelo encaixado aí, cara Porra É mais ondulado, né, El? Tá, imagine eu com o cabelo ondulado, porra Hum O Matheus tá vindo aqui fazer... fazer uma visita Mas ele não é bem-vindo, cara Eu perdi uma cidade aqui Boa Perdi cidade é bom, às vezes Não dá pra ficar parado esperando Estabilizar quando tem guerra com todo mundo Sim O importante é que não voltou nenhuma facção Então tá tudo certo Ahn... Emboscada Imagina eu com o cabelo, cara Já tá desgostoso o cabelo dele aqui, Zang Emboscada Emboscada Ainda tem dinheiro que negócio tá doido E o forte tem 18, uma força considerável. Daqui eles não conseguem recrutar nada, mas é perigoso deixar eles com um exército atrás de mim mesmo assim. Ficar esse aqui agora pra bufar as unidades? Eu poderia focar em atacar a galera, você vê que pode vir com a grungzinte. Ele não cantou? Quem não cantou, Raja? Não! Eu duvido muito que a facção do Belacore tenha condições de pegar o forte e fazer uma guarnição. Nossa, eu fui procurando onde é que tava o Belacore, eu tava lá em Voracite, Vord City, fui descendo, descendo, tem uns inimigos aqui, umas cidadezinhas élficas, fui descendo, descendo, achei o Belacore. E aí, Frit, eu vou deixar você decidir o rumo aqui porque eu tô na dúvida, velho. O que você acha que vai ser mais vantajoso, velho? Ir pra cima do forte, machucar bastante o seu exército, mas tirar esse exército atrás da gente, ou ir pra cima de Gourcel aqui a mal? Que tem um outro full stack dos caras. O que você acha que vai ser melhor? Me ajude aí, já que é você que será movido. A guarnição está em sete e quatorze deles, a nossa está em vinte, nove e dezoito. Não sei porque a culpa da guarnição do povoado pequeno é mil vezes melhor do que a do povoado principal. Mas Sersky não bate não. Enquanto você pensa aí eu vou mexer o Belacore aqui. Vamos ver o que ele vai fazer com o Belacore. Bater, né? Fazer uma H-elfo. Pô, aí tem tinta. Já tirei a guarnição deles. Você acha que eu faço recurso, velho? Ah, pensava. Hum... Até você falar assim. Hum... Possibilidade que é interessante. Nossos irmãos nos abençoarão. A morte não tem medo. É, vai fazer recurso que ela só vê se fazendo recurso ali. É mais por causa do dinheiro mesmo, do lugar. Belacore. Tá, Belacore. A gente vai bufar agora. Eu acho que os Femirs. Esse daqui? É, esse daqui, ó. Força dos Femirs. Os Femirs podem superar qualquer resistência com sua casca e seu vigor. Mais 15% de resistência daqueles à distância para eles. Mais 5% de ataque corpo a corpo. Mais 12% de dano de arma. Vai dar bom. Veja que eu tenho alguns. Ele vai combar com Markla que a gente tem. Então agora ele está com 30% de resistência. Exatamente. Flecha não funciona nos Femirs mais. Falou pro vó!!!! Se você assistir One Piece vai lá, Anjo. Boa noite pra você. Véio! Bom descanso. Hummm! Nia, 미... O pai vai vir aqui. Todos os morreros vão ficar. Onde está o pé? Quanto em paz? Eu vejo a destruição. Algo não. Eu tenho fé, hein? Eu tenho fé que ele vai passar aqui dentro dele e passa pelo mar. Por aqui, ó. Seria incrível se ele desse toda essa volta aí. Aqui, ó. Tem um negócio aqui. Mas pra descer desses lugares que tipo é praia, ao invés de você sair tipo de Maremburgo, por exemplo, que é um povoado costeiro, você gasta todo o movimento que você tem disponível só pra sair da terra pro mar. Ou vice-versa. Se você tiver passando por uma cidade de costas, assim, aí você consegue vir normal, tipo, aqui e sair daqui e descer aqui direto. Aham. Mas ele não vai conseguir fazer isso não. Entendi. O Justin Bieber não tinha raspado cabelo, cara. Sinto e informar vocês, se vocês quiserem algumas informações sobre o Justin Bieber, cara, não vou conseguir passar, velho. Como assim, velho? Você é o fã do mundo, cara? Então canta uma música aí dele, já que você é fã. Você é fã número um do cara? Não, você falou. Eu sou fã. Não falou? Não. Nossa. Pensei que você ia cantar um... Eu não sei nem as músicas dele, que música que ele faz. Tinha uma que ele cantava que era Baby Baby, não tinha? Essa aí? Não tinha? Essa aí? Essa aí foi a que estourou. Um dos vídeos mais Disney com deslikes do YouTube. Sério? Eu me lembrei era, mas faz muito tempo. oxi que você vai cantar como se fosse o advento do mundo. Ele fez o advento do mundo. Ele fez parte de cima, tá? Elimente. Tinha um... Eu sigo. Não sei. Não sei. Não sei. Estou subindo aos pontos. Eu acho que vou deixar pra eles essa cidade de Middenheim e vou pra Middenheim. É, lá que deve estar saindo todas as elites que eles estão recrutando. Porque Middenheim só tem a Forja aí. É, e foi a ordem que eu dei pro... Aqui eu vou saquear. Foi a ordem que eu dei pro nosso super aliado. Os Esquerda e o Esquerda. Tem um full stack de Marenburgo que tá indo pra Nordem lá. Lá em cima. Uhum. Aquilo lá vai ser um problema. Uhum, não dá pra defender ele não. Já vou passar o exército de Caracas, vou começar pela direita aqui pra conter eles lá. Vou passar por Wolfenburg, vou fazer isso daqui com esse exército. Você tá com dois mil de dinheiro, né? Você falou? Três mil agora. Você consegue colocar um sacerdote da praga em Nordem? Nunca! Não, não dá pra fazer nada lá, cara. Não, é recrutar um senhor... não tem 800 aí? Disponível? Um senhor da guerra? Não, um profeta da praga. Profeta cinza... Profeta esquivinha da praga, tenho. Não, não dá pra fazer nada. Com certeza que ele tem uma magia que é tipo aquela rajada de vento? Eu acho que pode ser útil. Impossível! Então eu vou recrutar. E você pode fazer um exército pra deixar ele dentro da cidade. Você pode fazer um exército por isso que é escravo pra ele que... Talvez ele até segure. Então for... Jesus... Tum. F***. Viu? Do nada, né?! O cara bombou. Ta ai o Caracas agora vai pra direita aqui junto com o resto do povo que a gente... Tá com a banca ali. Falou e essa vai vira? Então vem. Então vem então. Relin Mas coloca o bagulho da ordem pública Na cidade principal ele vai conseguir chegar Nível 5, vai dar muita ordem pública Nas cidades pequenas ele não vai dar Mas é porque eu tô com um problema de comida Assim que a gente restaurar esse nosso problema de comida Ele vai Ele vai me dar mais ordem pública Ele chega a me dar mais 2 E gastar as construções Da cidade principal com ordem pública Eu acho que não compensa muito não Depende muito Mas eu não queria não É, a maioria das vezes sobra o espaço Passei o turno Normalmente a cidade principal tem tanta coarnição Que compensa mais você ficar formando rebelião Dependendo Pra ganhar dinheiro, experiência com algum senhor que tá lá Sim A Nacraça não se matou nenhuma das minhas cidades O que tá acontecendo Eles estão vindo pra cá Vamos tentar explorar as novas terras Facção destruída, Talabeklan Que poeira Espero que o Ulfricke dê uma segurada antes de vir me atacar Porque... Olha os vagabundos lá em cima Ele vai atacar tua... Esquece que eu falei de ele dê uma segurada Ele já está vindo É... É... É que o Trog Marimburgo Venha Marimburgo Gavin Brokert Tá, emboscada falhou e o Ulfricke Você consegue bater nessa galera aqui Só piqueiro e arqueiro de novo